Olá meus amigos minhas amigas bom dia eu estou aqui no sítio na casa de um amigo meu passando uns dias aqui ó e eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o sítio aqui e a chácara né dele ó é bem grande mesmo viu a gente já teve passeando aí olhando os bichos os animais ó ali é aqui tem três ou quatro casos tudo é da família né pai mãe irmãos tudo moram juntos aqui ó cada casa mora uma pessoa mas é tudo gente da mesma família ó aqui é onde eu tô né é na casa de um do meu amigo essa é a casa ali é da mãe dele que mora ali aqui ó e e é grande aqui viu grande mesmo e olha para lá vamos ver aqui eu vou gastar aqui quase meia toda hora se eu for mostrar tudo e para vocês e olha e eu vou mandar um pouco mostrar um pouco tá uma coisa linda que tem aqui ó ó vamos ver aqui vamos andar aqui ó ó pato marreco e só anda assim ó em bando aonde um vai tudo vai ó ali embaixo tem uma lagoa e aí nadar ele gosta de local que tem água né ele gosta muito de ficar dentro da água nadando e aí eles tem um pé assim ó com a membrana grudados nos dedos para poder é que nem um um remo né para poder nadar ó ali tá os pa os gans ó tá vendo quatro um dois três quatro cinco cinco gans lá e ele só anda anda assim ó em bando ó nem um separa do outro também só anda assim ó e da frente o da frente que comanda a tropa e onde não vai tudo vai ó e olha tá em fila em fileira e fica o dia inteiro assim ó um grupo andando e ali tem uns pavão só que os pavão só que os pavão eles ficam presos e eles ficam presos e meu amigo né trata deles ração milho ó ó aí ó ó que lindo aqui ó um dois três quatro cinco seis sete e esse tipo de aves e esse tipo de aves e só anda assim junto em bando e é vamos aqui e a a é isso aqui é pavão é isso aqui ó ó e aí ó ó e aí ó dois um casal dois pavão ali ó ó ó e aí ó ó e aqui tá a ração dele já e aí ó ó ó e tem que ficar preso não fica solto o pavão é porque nunca viu essa ave é enorme é grande é em torno de oito a dez quilos e aí ó e fechar aqui vamos aqui agora aqui parece que tem mais tem mais aves aqui e aí ó e aí ó ó e é tem só uma ali ó ó ó ó que bicha que ave é essa será eu não conheço não e aí que eu tô sozinho aqui para perguntar para o e aí e aí e aí o nome do dos pássaros e aí e vamos ver aqui o que é que tem aqui ó e aí é pavão de novo e 33 e não quatro um dois três quatro quatro pavão olha e aí tá o puleiro deles o negócio ali é para ele dormir à noite o negócio feito de pau e aí ele sobe em cima né a noite fica lá dorme ali ele dorme no chão e olha que coisa linda o pavão e aí e aí e vamos aqui vamos fechar aqui olha que paisagem bonita lá embaixo tá a lagoa onde eles nada lá e aí ó ó e é enorme que é grande e é praticamente um sítio né não é nem chacra é sítio tudo aqui é dele né e aí parece que é não sei quantos arqueiros o arqueiro né que eles fazem de terra e aqui ó vamos mostrar lá em cima quando eu tava tava lá em cima faz dois dias já que eu tô aqui e vou embora só segunda-feira e daqui eu ainda vou para outro local para outra casa de outro de outro amigo de outro fã e outro fã aproveitando as férias de janeiro tô passeando um pouco visitando alguns amigos vamos lá em cima tá outra casa só que tudo pertence a ele e todos que moram por aqui e aí e são parentes irmãos tio cunhado tudo sobra nori por aí vai e moram tudo aqui e é tipo uma casa uma cidadezinha né com todos os parentes juntos e lá embaixo também tudo isso aqui e aqui ó e é e é uma um local só e aí e aí e aí e aí e aí e são nove da manhã muito tempo tava feio garoando mas hoje mas seu e o sol amanheceu limpo e aí vai dar para passear um pouco fazer um vídeo filmar e amanhã cedo eu vou e ele vai me levar de carro e aí e lá e aí e aí e aí e para o centro da cidade onde mora um outro amigo meu e aqui é sítio e lá eu vou amanhã e aí 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 o carro o carro que é dele e aqui onde guarda as coisas a ação e aí e aí e aí e aí e aí e aí o carro queira a galinha de angola parece eu não conheço não aqui ó e aí e aí e aqui com a dourna não é ficou dourna e aí 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 10 11 horas né e eu acordei cedo tô aqui sozinho se eu estivesse junto com ele ele ia me explicando né o nome de cada aves e aqui tem um coelho e aí tá ali ó ó e aí 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 olha que gracinha e aí que gracinha ali tá a comida dele e aí tem um cachorro preso ali ó bravo se soltar ele ele vem aqui me morder tem que ficar preso tem que ficar preso porque quando vem pessoas estranhas aqui é perigoso é perigoso ele morder atacar a gente parece que é pitbull pra tomar conta aqui né do sítio pitbull bem gente bem gente é isso aí depois eu vou fazer mais um vídeo tá bom obrigado e até o próximo vídeo tchau gente tchau tchau tchau